Oh Senhor, toma conta de mim Eu preciso contigo vencer Me ajuda a levar minha cruz Sou teu ser, também quero subir Oh Senhor, toma conta de mim Abre o céu, manda as bênçãos pra mim Oh Senhor, toma conta de mim Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui Eu preciso mais do teu poder Me ajuda, Senhor, a caminhar Para as lutas e prós a vencer Vem, Senhor, ajudar eu seguir Oh Senhor, toma conta de mim Abre o céu, manda as bênçãos pra mim Oh Senhor, toma conta de mim Eis-me aqui, eis-me aqui Eis-me aqui De tua vida, Cristo Fone com o caminho pra mim Este é o caminho, andai nele E chegarás a ter Deus Este é o caminho, andai nele Ele não deve desviar Terás a alma liberta e muita bênção no lar Quando Jesus no Calvário forçou as culpa, morreu Ressuscitando depois, o caminho apareceu Este é o caminho, andai nele, ele não deve desviar Terás a alma liberta e muita bênção no lar Vem fazer parte conosco, Cristo quer lhe dar a paz Este é o caminho, andai nele, ele não deve desviar Terás a alma liberta e muita bênção no lar Música Oh com bom e suave, que os irmãos vivem em união É como óleo precioso que desceu a barba, a barba de arão É como óleo precioso que desceu a barba, a barba de arão É como óleo precioso que desceu a barba de arão Para sempre Música Oh com bom e suave, que os irmãos vivem em união Música 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 Já achei uma flor gloriosa Música 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 Está chegando aí aquele dia Da volta gloriosa de Jesus Vai haver um repoliço grande Música E tal coisa nunca aconteceu Vai haver um choque e muito grito Música Quando esta igreja aqui subir Música Vai haver problema muito sério Música No dia da vinda de Jesus Música Oh que isso Música Gente em desespero a gritar Música Grande reboliço e muito susto Música No dia da vinda de Jesus Música Oh que isso Música Desmaiando muita gente aqui Música Grande reboliço e muito susto Música No dia da vinda de Jesus Música 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 Todo o universo reclamando A falta do povo cristal Até no mato os índios sabem Música Que Cristo vem buscar o seu Música Esposa chamando os esposos Música E as esposas os esposos também Música Filho não crente em desespero Música E a igreja para o céu já foi Música Oh que isso Gente em desespero a gritar Música Grande reboliço e muito susto Música No dia da vinda de Jesus Música Oh que isso Música Desmaiando muita gente aqui Música Grande reboliço e muito susto Música No dia da vinda de Jesus Música 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 Quando Jesus foi avisado Que estava enfermo O amigo Lázaro Disse Jesus Que esta enfermidade Não é para morrer É para a glória de Deus Disse Jesus Que esta enfermidade Não é para morrer É para a glória de Deus Passando o mar Passando o mar Se dia e doidia Jesus Dizia Ao seu discípulo O nosso amigo Lázaro dorme Mas vamos despertá-lo Mas vamos despertar O nosso amigo O nosso amigo Lázaro dorme Mas vamos despertá-lo Mas vamos despertar Música Quando Jesus chegando em Betânia Na Ardeia Marta E Maria chorando E Maria chorando Chorando disse Senhor Jesus Senhor Se aqui vivesse Meu irmão Não morreria Chorando disse Senhor Jesus Senhor Se aqui vivesse Meu irmão Não morreria Diz Disse Jesus Onde Puseram Disse Alguém Senhor Vem Vem Então Seguindo Para o Sepul Era Numa gruta Tinha Posto Uma Pedra Então Seguindo Para o Sepul Era Numa gruta Tinha Posto Uma Pedra Disse Jesus Tirai a Pedra Senhor Já cheira mal Já é de Quatro dias Não te falei Marta Se creres Verás A glória De Deus Pai Eu bem sei Que sempre Me ouve Mas assim falei Pensando Pensando Na multidão Que está Em redor Para que creiam Que tu Me enviaste Lázaro Sai Para Fora E Revivendo E saiu Para Fora Os que Entirem Deus E Deus Foi glorificar E Revivendo E saiu Para Fora Os que Entirem E Deus Foi glorificar Eu fico triste quando eu chego numa igreja Onde não ouço o barulho bem do encostar Vou dando jeito logo de sair Porque eu gosto de ver o fogo cair O fogo lá do céu não faz mal a ninguém O fogo lá do céu não faz mal a ninguém O fogo lá do céu não faz mal a ninguém Porque o fogo lá do céu não faz mal a ninguém Muita igreja está se desviando Na sã doutrina não quer mais perseverar Muitas irmãs encurtando seu vestido O padecente não se pode mais falar O fogo lá do céu não faz mal a ninguém O fogo lá do céu não faz mal a ninguém O fogo lá do céu não faz mal a ninguém Porque o fogo lá do céu não faz mal a ninguém Minhas irmãs, que Jesus que é a graça Na sã doutrina vamos nós perseverar O padecente não cortando seus cabelos Vamos orar pra Jesus te batizar O fogo lá do céu não faz mal a ninguém O fogo lá do céu não faz mal a ninguém O fogo lá do céu não faz mal a ninguém Porque o fogo lá do céu não faz mal a ninguém Muitos irmãos estão no meio da igreja Mas pro mundo anda sempre iludido Anda indecente, não obedece a doutrina Com a barba grande, cabelos compridos O fogo lá do céu não faz mal a ninguém E o fogo lá do céu não faz mal a ninguém E o fogo lá do céu não faz mal a ninguém Porque o fogo lá do céu não faz mal a ninguém Senhor poder, que grande alegria Senhor poder, que grande alegria Tu és a fonte que matou a minha sede Tu és a rede que me levantou do chão Tu és a fonte que matou a minha sede Tu és a rede que me levantou do chão Rei de bendita, fonte sagrada Rei de armada para qualquer pecador Quem desejar é pousar sobre esta rede Matar a sede nessa fonte de amor Quem desejar é pousar sobre esta rede Matar a sede nessa fonte de amor Senhor bom Deus Senhor bom Deus Tu és tão brilhante Que lá nas trevas Enxerguei o teu clarão Graças de dor Graças de dor Meu Jesus nasce de novo Quando em mim Tu puseste a sua mão Graças de dor Meu Jesus nasce de novo Quando em mim Tu puseste a sua mão Rei de bendita, fonte sagrada Rei de armada para qualquer pecador Quem desejar é pousar sobre esta rede Matar a sede nessa fonte de amor Quem desejar é pousar sobre esta rede Matar a sede nessa fonte de amor Senhor bom Deus Aceita os meus louvores Te louvarei De todo o meu coração Aguardarei Ó Deus santo teu rebato E junto a ti Renarei lá em Sião Aguardarei Ó Deus santo teu rebato E junto a ti Renarei lá em Sião Rei de bendita, fonte sagrada Rei de armada Rei de armada para qualquer pecador Quem desejar é pousar sobre esta rede Matar a sede nessa fonte de amor Quem desejar é pousar sobre esta rede Matar a sede nessa fonte de amor A sede nessa fonte de amor A sede nessa fonte de amor Quem desejar é pousar sobre esta rede Assim que Deus me batizou A minha alma viu mais luz O dom celeste do Pai mandou Pra dar louvor ao meu rei Jesus Testemunha do meu Senhor E sempre de Deus vou falar Também do selo e amor Que o meu carne vai transportar Louvado seja Jesus, oh Cristo Que continua a batizar Com língua estranha nós temos visto O dom celeste do Pai mandar Com caminho eu vou trilhar Se eu quiser obedecer O evangelho, a luz sem paz Aonde vida vou receber De Jesus Cristo eu falarei Que é do seu ouvinte salvador Podem de hoje receber Divina graça do meu Senhor Louvado seja Jesus, oh Cristo Continua a batizar Com língua estranha nós temos visto O dom celeste do Pai mandar Com língua estranha nós temos visto O dom celeste do Pai mandar Certo dia em minha vida Eu tive uma transformação Por ter Jesus ao meu lado E uma paz para o meu coração Jesus é a salvação Jesus é a salvação Jesus é a salvação Jesus é a salvação O mundo me ofereceu Mas só foi ilusão Hoje eu tenho certeza Que Cristo é a solução Jesus é a solução Jesus é a salvação Jesus é a solução Jesus é a salvação Suas palavras são verdadeiras Mas muitos têm rejeitado Amando este mundo perdido Deixando seu amor de lado Jesus é a solução Jesus é a salvação Jesus é a solução Jesus é a salvação Jesus é a salvação Jesus é a solução 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 Amigo, por que não buscais agora? Já está chegando a hora em que Cristo vai voltar Prepara-te e buscais enquanto há tempo E pensai neste momento que Jesus te quer salvar Amigo, entrega-te o caminho a Cristo Confia nele e o mais ele fará Sua presença, eis que tudo nos revela Jesus Cristo nos espera lá no céu de eterno lar No mundo tu terás muita alegria Mas tu partirás um dia e aonde vais morar Só Cristo te darás uma cerveza Que no céu muitas belezas Ela tu vai desfrutar Amigo, entrega-te o caminho a Cristo Confia nele e o mais ele fará Sua presença, eis que tudo nos revela Jesus Cristo nos espera lá no céu de eterno lar Amigo, entrega-te oン A tristeza em teu olhar, Depressão em seu coração, Venha comigo conversar, Com um amigo e com um irmão, Neste mundo há tristeza, Mas não fique triste, não, Procure mais a pureza, E paz para o coração, Quando vem o teu irmão, Vão sem grande de tristeza, Vai-lhe logo a tua mão, E um pouco de nobreza. Quando paro pra pensar, Letras doida, feipe-se, Ante Deus preto parar, Para não ser infeliz, Olha o pátrio infinito, Vejo tudo a brilhar, Vejo o céu e vejo a Cristo, Que um dia vai voltar, Quando vem o teu irmão, Vão sem grande de tristeza, Pra ele logo a tua mão, E um pouco de nobreza. 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 E um pouco de nobreza.